Agora é hora do quadro Café com Cazé. Cazé tá de férias, hoje eu tô aqui substituindo ele, ele me deu essa honra de estar aqui hoje, e hoje o café é comigo. Eu recebo aqui no estúdio o doutor Jorge Guedes, psicanalista e especialista em neuropsicologia. Ele acabou de lançar um novo livro, Regeneração das Células Tronco, Reativação Neuromuscular, Neuroesquelética e Neuromotora. É sobre este livro e as terapias com células tronco que vamos falar agora. Bom dia, doutor. Bom dia, como está? Muito obrigado, eu agradeço por esta oportunidade maravilhosa, Maravilhosa Larissa e a toda Bahia. Bom dia, Bahia. Vamos lá, Jorge. Pra começar, no que é que consiste as terapias integrativas com a utilização de células tronco? O que é que significa isso? Perfeito. Na verdade, ela não é com células tronco, é a regeneração das células tronco. Então, as células tronco, elas estão espalhadas no nosso corpo, ou seja, são elas o nosso suporte de vida. Elas têm uma particularidade que é a multiplicação, essa plasticidade que nos oferece a possibilidade da regeneração. Então, o que acontece? Geralmente, quando trabalhamos com células tronco, existe uma grande confusão. Principalmente no meu caso, que é a regeneração. Então, muitas pessoas confundem com transplante, implante, perguntam como é que eu faço a colheita. Na verdade, não existe colheita. É a regeneração das células que estão no seu cérebro, que formam o seu cérebro, que estão no seu fígado, no epitério da pele, nos ossos, na córnea, na íris. Então, quando estamos passando por uma determinada enfermidade, essas células, as células que compõem, ou seja, que são criadas pelas células tronco, elas começam a entrar num estado de degeneração. É onde existe a progressão da enfermidade, da lesão, que tanto pode ser física, como também pode desenvolver transtornos mentais, ou até, digamos, potencializar esses transtornos. E a regeneração das células, elas fazem o inverso. Eliminam as células que já estão deterioradas e que estão ali, digamos, fazendo com que esses processos... Impedindo o funcionamento. Impedindo o funcionamento das outras células saudáveis, que estão lá, digamos, sufocadas, e permitam com que essas células saudáveis comecem a eliminar as deterioradas e brote, digamos, um novo jardim de células. Uma harmonia, né? Uma harmonia. Do nosso organismo. Na prática, como é que acontece essa regeneração? Consegue explicar pra gente? Sim, é muito prático, que é justamente onde entra a questão da simplicidade. É um laser. Esse laser, ele estimula toda a nossa estrutura celular. Então, vamos levar em conta que essas células estão envolvidas em tudo o que existe no nosso corpo, nos nossos sistemas, seja linfático, o endócrino, o muscular, o esquelético, possibilita que o nosso sistema motor funcione de maneira equilibrada. Então, o que acontece? Esse laser, ele solta raios, vamos dizer, é uma luz vermelha pulsada. Então, ele apenas vai fazendo com que essas células comecem a ganhar vida. Ou seja, elas já têm vida. Elas só estão sufocadas com as células mortas, como eu expliquei anteriormente. E é a partir daí que começa a haver a regeneração. Vou lhe fazer uma pergunta básica, mas que pode ser dúvida também para algumas pessoas. No nosso organismo, onde estão as células-tronco? Bem, estão no cérebro, nos ossos, no fígado, na pele, estão no pâncreas, estão na íris, na córnea, em resumo. As células-tronco é toda a nossa formação, é o nosso suporte de vida. Então, onde houver um poro, existem células-tronco. Doutor, quais os avanços que essas terapias têm proporcionado? Pacientes, enfermos? Bem, eu tenho conseguido com esta terapia, que na verdade são várias, mas esta especificamente, desenvolver tratamentos com pessoas que já passaram por tumores no cérebro. E quando eu falo tumores, não era um tumor, eram dois, três tumores. E esses tumores levaram essa pessoa a serem, digamos, ir para em hospitais, cirurgias, quimioterapia, radioterapia, bombardeio de prótons e, infelizmente, mesmo assim, desenganadas pela medicina. E, através da regeneração das células-tronco, foi possível fazer com que essas pessoas voltassem a ter vida. Então, eu tenho, eu me sinto um privilegiado e agradeço a Deus, porque eu acredito que tudo que se faz tem essa mão divina, que não é por trás, é na frente, somos apenas instrumentos. Essas pessoas estão ótimas. Então, são pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Onde eu vou, muitas que ainda estão em tratamento, têm o prazer de se deslocarem, porque elas unem o útil agradável. Elas vão fazer o tratamento e, ao mesmo tempo, saem de férias. Doutor, eu vi que na sua formação tem diversas áreas, como teologia, filosofia, homeopatia. E a gente percebe também que o senhor fala sobre esse campo espiritual. É importante olhar o ser humano assim por completo? Esses diversos saberes ajudam nessa compreensão? Sim, Larissa, porque nós somos holísticos. Larissa, me perdoe. Lara, me perdoe, Lara. Então, nós somos holísticos, Lara. Nós somos uma composição física espiritual. Embora que muitos, inclusive até da área científica, rejeitem, digam que não, que tudo que existe é o físico, nós sabemos perfeitamente bem que nós somos matemática. Então, quando fiz teologia, quando parti também para a filosofia e depois parti para outras áreas como a homeopatia, foi numa necessidade quase que desesperada de compreender a necessidade do ser humano manter um equilíbrio. E como apareciam situações diversas, algumas que fugiam da minha compreensão, eu precisava, sim, aprofundar esses estudos. Mas, apesar de ter aprofundado, Lara, todos esses estudos, eu ainda digo que eu não sei nada. Eu ainda estou engatinhando. E, lógico, além da homeopatia, também tem a neuropsicologia, tem a neurociência, onde desenvolvi durante três anos e meio em Tel Aviv, em Israel. Também desenvolvi a neuropsicologia em Moscou, na Rússia. Depois, desenvolvi também trabalhos e estudos na Alemanha. E, junto a tudo isso, vem a psicologia forense. Mas, assino com muito prazer, com muita satisfação, psicanalista, porque essa me permite um universo. Transitar por essas diferentes áreas. Exatamente. Porque a psicanálise, ela tem uma particularidade. Ela não coloca que me perdoe em todas as áreas, mas estamos aqui, Lara, para ser honestos. Ela não impõe o preconceito. Ao contrário, ela permite a expansão. Muito bonito ver a maneira como o senhor fala sobre o seu ofício. Eu gostaria de saber como a medicina tradicional no Brasil tem percebido essas terapias integrativas. E existe uma diferença sobre esse olhar aqui no Brasil e nos países europeus, ao redor do mundo, por onde o senhor já andou? Sim, Lara, é impressionante. Infelizmente, existe. Na Europa, principalmente, não estou falando do Oriente Médio, nem Europa do Leste. Estou falando da Europa Ocidental. Existe uma abertura maior, uma aceitação. Não sei se é porque é um continente mais antigo. As pessoas têm, digamos, uma mente mais expansiva, mais aberta e até participam. Se tratando do Oriente Médio, bem, já existe uma diferença. Existe, sim, a permissão para que se possa desenvolver o trabalho, mas existem determinadas restrições. Aqui no Brasil, devido a essa mistura muito grande, que, na verdade, não é mistura. A miscigenação, né? Essa miscigenação. Precisamos ser holísticos, realmente. Então, existem muitas terapias. E como existem muitas terapias, cada um tem, digamos, aquela fé, aquela crença naquela terapia. Então, aqui se torna um pouco mais lento. Não vou dizer difícil, porque não existe difícil. Um pouco mais lento a assimilação. A medicina em si, ela, na verdade, ela também confunde muito. Ela confunde regeneração, porque quando se trata de regeneração, é algo que já está aqui habitando em nós. E, na verdade, não habita, nos forma. O transplante é diferente, o implante também é diferente. São diferentes técnicas, né? Diferentes estudos. Completamente. Enquanto que um, você faz dentro de uma sala, digamos, de um consultório comum, que tanto pode ser em cima de uma maca ou de um cadeirão, muito confortável. No outro, você tem um procedimento bem mais profundo, né? Vamos falar sobre esse livro, doutor. O senhor me disse que foi o primeiro que escreveu sozinho, já tinha participado de outros. Regeneração das Células Tronco, volume 1, reativação neuromuscular, neuroesquelética e neuromotora. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro? Vamos. Lara, esse livro, Regeneração das Células Tronco, ele foi apresentado no sábado, desculpe, no dia 28, na Livraria Leitura, lá no Salvador Shopping. E foi fantástico, porque eu esperava algumas pessoas, no entanto, me surpreendi quando apareceram muitas pessoas. Aí, estamos mostrando imagens lá do lançamento na Livraria. Conta um pouquinho mais pra gente, doutor. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas estão desenvolvendo um interesse, tanto a nível, digamos, pessoas ligadas a terapias, como a própria mídia, qual eu agradeço de coração, porque isso é fantástico. Eu não esperava também todo esse carinho. Então, esse é o primeiro livro, porque ele é uma série de cinco, ou provavelmente até seis volumes. Então, esse aqui, ele apresenta as... Vamos colocar enfermidades que podem ser tratadas através das terapias regenerativas das células-tronco, que são, vou citar algumas, a enxaqueca, que é um grande problema para milhões de pessoas. Vamos dizer, a fibromialgia, que inclusive já tratei também, centenas de pessoas. Sequelas do AVC, sequelas do Parkinson, prevenção para possíveis desgastes neurais que no futuro possam até desencadear, digamos, o Alzheimer. Então, este livro, ele fala sobre essas enfermidades, descreve as enfermidades, os sistemas que compõem o corpo e no segundo, que é a terapia regenerativa das células-tronco, retardo psicomotor, onde entra a questão, ou seja, já vamos nos direcionando para os transtornos mentais. Muito interessante, muito obrigada pela entrevista, doutor Jorge Guedes, psicanalista com formação em teologia, homeopatia, filosofia. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, viu, doutor? Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa a todos. Equipe, muito obrigado. Isso aí, obrigada, doutor Jorge Guedes. Esse foi o quadro Café com Cazé de hoje. Vem, Obrigado.